Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero mostrar para vocês a Sala VIP, VIP Club, aqui no aeroporto de Brasília. Pois é, vocês vão conhecer um pouquinho da Sala VIP de Brasília e já já eu vou voltar para vocês mostrando mais novidades dentro da Sala VIP Club aqui de Brasília. Quais são os cartões que aceitam? Quais os benefícios dos cartões? Eu já volto com vocês, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já mostrei para vocês a Sala VIP BRB Club, agora essa daqui é a VIP Club, é outra sala. Ela é lindíssima, imensa, muito bonita mesmo, tudo para vocês aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda para vocês. Gente, aqui na Sala VIP Club, você vai entrar com os seus cartões. Bradesco, Visa é Eterno, América Express, The Platinum Car, Elu Nanquim, Elu Nanquim Diners Club. Você entra totalmente grátis nesta sala. Se você participa dos programas Lounge Key e Priority Pass, também te dá acesso às salas VIPs aqui da VIP Club, tá certo? E também, estes programas também aceitam aqui na Sala VIP Club. Com esses cartões que vocês estão vendo aí, que eu mostrei para vocês, vocês entram totalmente grátis se o seu cartão te dá acesso, então, por exemplo, ao Lounge Key. Os cartões ilimitados, como, por exemplo, Santandero Limited, Visa e Mastercard. Os cartões do Cicobi Black Merit, do Cicred Black, do Unicred Black também. Da Porto Seguro, com 10 acessos ao Lounge Key ou Priority Pass. E outros mais cartões com o programa Lounge Key ou Priority Pass, daria acesso nesta Sala VIP Club no aeroporto de Brasília, tá certo? A sala conta com mais de 1.500 metros quadrados de sala VIP. Portanto, é uma sala imensa, gigantesca, conforme vocês estão vendo comigo, acompanhando esse vídeo. A sala tem espaço para criança, exatamente. Você pode ficar à vontade aqui e as crianças brincarem no seu home cinema. Tem aqui também, né? Tem fraudário, tem banheiro com chuveiro, tem lugar para você descansar, deitar um pouquinho, tem tudo aqui. Essa sala é realmente completa. A alimentação, eles vão mudando o cardápio na parte da manhã, no almoço e na janta também. Lindíssimo! Só coisa linda, gostosa, né? Ó, uma saladinha de fruta, doces. Dois bolinhos, meu amigo aí. Delícia, um bolinho. Olha que coisa linda! Hum, com caldinho que vai dar uma beleza, né? Gente, vocês viram essa mesa aqui? Pois é, dois televisores mostrando tudo sobre a sala VIP Club aqui no aeroporto de Brasília. Essa é a sala VIP Club, com todos os benefícios que os seus cartões de luxo traz para vocês nesta sala VIP. Uma sala VIP completa, ampla e com grande conforto, diferente de outras salas VIPs que tem nos aeroportos do Brasil. Essa sala realmente é muito boa, completa, tem boa alimentação, boas bebidas, cafés maravilhosos. O bar atende plenamente os seus clientes com bebidas alcoólicas também, tá certo? Então o aeroporto e essa sala VIP, a VIP Club, no aeroporto de Brasília, ela é uma das melhores salas que nós temos hoje, realmente, tá? Tá de parabéns, como vocês podem ver aqui no visor, que vem aparecendo alimentação, tal, realmente é verdade tudo isso. E eu posso dizer, porque eu já estou aqui na sala VIP pela quarta vez, e realmente, todas as vezes que eu vim, fui muito bem atendido, muito bem servido. E a sala é isso que vocês estão vendo. Vocês estão me vendo aí no fundo, logicamente, uma outra imagem, que eu estou no fim da sala VIP, trazendo então toda a sala completa para vocês, conforme vocês viram no vídeo e estão podendo observar neste momento. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal, curtindo a sala VIP 2020, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho